Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo. Já estou a chegar a tomar. Vamos todos para a lozão, pessoal dos Oil Boys. Cominamos às 8 horas no Pingo Doce. São neste momento 8.00. Vejam só, 8.00. Estou um bocadinho atrasado. Ainda assim, acho que vou ser o primeiro a chegar. Ou eu ou o Rubi Lau, é a minha aposta. Nós somos os primeiros a chegar. Acho que somos os mais longe e os primeiros a chegar sempre. Já na escola era igual, era engraçado. Porque o pessoal ao pé da escola, que vivia ao pé da escola, chegava sempre mais tarde. É estranho, as pessoas mais perto chegam sempre mais tarde. Mas pronto, consegui ganhar a corrida, não está cá ninguém. Primeiro classificado. A chegar a hora. Segundo classificado, Rubi Lau. Como eu disse. Não vai estacionar no lugar dos deficientes. Se não se calhar não. Ou já tira o carro. Ou já vai tirar o carro malta, calma. Mas segundo classificado, Rubi Lau, como eu estava a dizer. Mas já reparou que não pode estacioná-lo e pronto. Já aqui está o Rubi Lau. Terceiro lugar para o Tomás. Conseguiu ficar em terceiro lugar. Já estamos a carregar as burras aqui para cima. Já estamos a carregar as burras aqui para cima. Coisa linda. Já dá vontade de me embargar de travão. Mas não devia ter vindo por aqui. Pois. É bem logo. Olha aí. Ah, Tomás. Eu assim que entrei ali disse. Não devia ter vindo por aqui. Oh. Olha aí. Ai, que essa. F***. F***. F*** F*** Parece que ia parado. Vou dizer, não venham seguidos, é o mesmo que dizer venham seguidos. Oxi, está uma vista encastada. Não, não. O que é isso? 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 Eu senti a puxar para cima. Estamos aqui com todas as pedras de carrinhos. Aqui estamos a ficar preocupados para fazer bruxo na areia da frente. Está aqui para toda. Vamos mais uma. O que é que tu queres? O que? Queres lá ir outra vez? O que é isso? 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 Boa, a 3 anos. Super, amigas! E lá, amigas! E amigas! E com caralho! Esta subida deve ser fixe! Esta doeu! Esta doeu! Caranacalhau que me mandaste! Oh! Oh! O que é que tivou? Oh, oh, oh! Cuidado, mix! O que é que tivou? O que é que tivou? Espera que tenha esticulado isto, oh Deus! Opa, tem que este lado! Vou voar a frente que assim só vai merda... O que é isso? Que puta, viste? Não foi limpar aí baixo para mim lá! O que é isso? Aqui tem um casaco, foda-se! Já chegámos e o Tomás deixou as luzes da carrinha ligada e agora não tem bateria! Vamos ter que empurrar o cão! Isto não tem mudança nenhuma! Isto não tem mudança nenhuma! Isto não tem mudança nenhuma! É ele!